Olá pessoal, nós estamos aqui na eSport, uma das lojas eSport, e está aqui o nosso brilhante Ricardo Del Giglio, que é o marketing manager aqui da eSport, certo? Certo. Todas as lojas. Todas as lojas. O maior achado na vida do Danny, hein? Não, não sei. Será que não? É que a gente tem um movimento grande de brasileiros, e realmente um brasileiro ajuda aqui no trabalho. Ele é modesto. Um brasileiro ajuda, mas o Ricardo ajuda 10 vezes mais. Agora é o seguinte, ele também trabalha com a gente aqui no Shop Tour aqui em Miami. Nas horas vagas, é claro. Primeiro trabalho da gente. Seguinte, em qualquer loja eSport, tem quais marcas? Nike, Reebok, Asics, Allegir, New Balance, o único distribuidor oficial das marcas em todo o downtown são os nossos. É o único distribuidor oficial dessas marcas que você falou. Exatamente. Então, um exemplo, olha. Esse é um Nike Air 59,95. Um tremendo tênis, super bonito, lindo, modelo novo, legal e tal. Esse daqui, ó, é o Nike Huarache. Nike Huarache. Esse aqui é o Huarache, não é? Esse aqui é o Air... Exato. É Huarache. É muito transado, com a botinha de neoprene dentro. É super legal. Preço dele, R$109,95. Não importa o valor do tênis que você compre aqui na loja eSport, em qualquer uma das sete lojas da eSport, todas elas super bonitas, lindas, com brasileiros atendendo você direto dentro da loja, você vai ganhar isso daqui, ó. Mas precisa frisar que assistiu no Shop Tour. Exatamente. Você vai ganhar uma camiseta aqui da eSport. É o Getting LA Gear. Não precisa ser necessariamente essa. E atrás, eSport. Pode ser um outro modelo também, transado, mas sempre é uma camiseta transada. Comprando, leva uma de presente. Tem que mencionar que assistiu no Shop Tour. Exatamente. Se você falar, assistiu no Shop Tour, eu quero a camiseta, eles vão te dar, além de um baita preço, num super produto, uma bela numa camiseta de presente. Isso aqui só pode ser que nem eSport. Vem que a turma é legal.